Iromar Santana Gomes tinha 44 anos e era funcionário da GVE, empresa terceirizada da Eletrobras. Iromar morreu por volta de duas horas da manhã, eletrocutado, quando tentava consertar um curto-circuito que aconteceu na Zona Leste de Teresina. Ele encerrou o trabalho dele em seis horas e foi para casa. Como a Becepisa pediu um caminhão extra, aí o chefe ligou para ele voltar para vir trabalhar. Ele voltou e aconteceu esse fato. Ele sofreu um acidente em cima do posto que estava vazando corrente. Disseram que o alimentador estava fora, só que o alimentador não estava fora. Ele pegou um choque e quando ele desceu, ele não estava dentro da casa. Era para ele estar em uma seita isolante, só que ele não estava, ele estava só com um talabate. Aí ele caiu na viagem lá para cá, ele caiu. Eu pensei que até que ele tinha morrido da queda, mas não, mas o médico disse que foi do choque que atravessou os pulmões dele. A família de Iromar, a balada, não concedeu entrevista. Segundo o presidente do sindicato, casos como esse são comuns. Aqui e acolá, inclusive aqui uns cinco, seis meses atrás, morreu uma pessoa em União, eletrocutado também, no transformador lá. Morreu eletrocutado e eu acho que... Fora os choques? Fora os choques. Tem outro rapaz também que queimou as mãos, está com dois meses atrás também, está com as mãos queimadas também, de choque, de energia. E daí está muito frequente. Segundo o Citricon, os técnicos de segurança do trabalho dessa empresa não costumam orientar os profissionais que estão em campo. Daí a ocorrência de tantos problemas. No meu ver, o técnico de segurança é para estar no campo. E como o pessoal da Eletrobras tem um rádio, e na própria GVE lá, que é a terceirizada, tem dois rádios lá de frequência que sabem onde a pessoa está. Então ela devia estar no campo, só que ela fica mais no escritório. E isso aí é errado, porque uma técnica de segurança é para ela estar acompanhando o pessoal na rua. Ela não fica. Foi o que aconteceu com o Iromar quando tentou tirar essa manta que caiu de um prédio em obras em cima da rede de alta tensão. A vítima tentava tirar a manta quando recebeu um choque. As estruturas próximas da manta ficaram energizadas. Um perigo para a população que mora na Zona Leste.